O América, Renan, tem jogado mal para estar nessa situação? Alguns jogos, sim. Eu acho o time do América um time bem treinado, desde a época do Mancini. Acredito que em alguns jogos deixou a desejar, porque o América é o seguinte, ele oscila durante o jogo, mas quando oscila, ele faz uma lambança. E aí ele toma o gol, isso é fato. Vinha de uma sequência aí de tomando três, 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 em quase todos os jogos, já sob o comando do Bustos. Então, o América, principalmente para sair dessa loucura que ele está vivendo, é ajustar a casinha, né? É tentar, hoje ainda tomou o gol pelo alto, mas a gente vê que é uma defesa, ainda é frágil, eu ainda vejo que a defesa é frágil. Por isso que a inoperância hoje do ataque do Cruzeiro foi latente, porque realmente poderia ter feito 2x0 quando fez 1x0. 51 gols o América sofreu em todo campeonato. 51 gols com esse de hoje. É muito gol, né? São dois gols a menos que o Coritiba, a segunda pior defesa do América no campeonato. Mas a gente viu uma América que propôs o Limar, pelo menos. Como o Fernando lembrou, se o Benítez aguentasse jogar dois tempos, talvez fosse um jogo diferente. E aí a gente olha lá no elenco, tem o Benítez, tudo bem, não aguenta o jogo todo, mas aí você tem o Casares, você tem algumas peças que poderiam, quando a gente olha na escalação, falar só, esse cara pode fazer a diferença, esse cara pode ajudar. E por que que não tá dando liga? É exatamente a questão da confiança, né? Começa a perder muito. O América, no início do jogo, o Cruzeiro foi pra cima, fez o gol e o América ficou desnorteado. Mas aos poucos, o time foi chegando dentro do que o Bolsos trabalhou. Por isso, é que a parte psicológica dos jogadores do América, ela tem que ser muito importante. Porque se você olhar bem no papel, tem esses jogadores. E o Benítez saiu com muitas câimbras do jogo, reclamou de câimbra, por isso que ele não ficou durante o jogo todo. Inclusive, o pessoal tem que falar que hoje, o Benítez, ele é jogador de futebol. Porque se fosse atleta no jogo de hoje, o América teria vencido o jogo. E eu não consigo entender como você tem no banco um Benítez, um Casares, por exemplo. Hoje, o Benítez foi titular, mas não vinha sendo. Eu, por mim, nesse momento, o América vai os dois pro jogo. É o que você falou, você tem um jogador que faz a diferença, vai pro jogo. Aguentou um tempo, beleza, já fez a diferença ali um tempo. Hoje, pelo menos, o Bolsos não fez o que ele fez contra o Vasco. Porque pra mim, contra o Vasco, foi assim, eu sinceramente, eu nunca vi um treinador, não me lembro de ver um treinador fazer tanta lambança num jogo, igual o Bolsos fez no jogo com o Vasco. O América bem no jogo, aí o Maidane é expulso. Ok, o América volta pro segundo tempo bem no jogo, mesmo com o jogador a menos, ele vai lá e tira o América do jogo. Ele tirou os dois atacantes, botou um volante e um zagueiro pra quê? Aí o Vasco foi pra cima, falou, não tem mais nada pra acontecer aqui, vou pra cima. Virou questão de tempo o gol do Vasco. Hoje, pelo menos, ele escalou. O Benítez como titular, botou o Casares durante o jogo, por mim os dois tinham que ser titulares direto. E ele começou, em determinado momento do jogo, empilhar o volante, zagueiro, e o Cruzeiro não colocou quem? Tá com medo de colocar o Jubeto, porque a torcida vai vaiar? Vai colocar o Jubeto só fora de casa? E aí?